Salve, salve, família! Eu sou o Fred Flores e no vídeo de hoje, guys, moço, eu tô muito feliz, então já aproveita e deixa o like, se inscreva no canal e ativa o sino, na moral! Guys, se vocês virem aqui na loja de itens do Fortnite, vocês vão perceber que aqui embaixo tem um pacotão lendas vulcânicas, que nele, lendas vulcânicas, é, falei de certo, que nele contém o cão de combate vulcânico, valquíria vulcânica, capa com brasão vulcânica, asas da valquíria vulcânica e o asas de lava, e bro, eu curti muito esse pack, então eu vou comprar ele, Mas antes, já aproveita e usa o code Pai do Fred na loja, esse pote! Agora sim, em 3, 2, 1 e... Tamo comprando, calma aí, calma aí, calma aí, que tá acessando aqui os dados do cartão, autorizando, vocês sabem, né, quem já comprou alguma coisa assim, pelo PS4 ou qualquer plataforma, vocês sabem, né, Que é demorado assim mesmo, eles enrolam um pouquinho, mas daqui a pouquinho a gente já tá voltando pro Fortnite com as nossas recompensas Voltar o aplicativo, e 3, 2, 1 e... Mano, what a help is! Cão de combate vulcânico, valquíria vulcânica, capa com brasão vulcânica, asas da valquíria vulcânica e asas de lava, e que, 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 bora pra partida! Mano do céu, essa skin ficou muito top, olha, olha essa skin e depois olha esse combo, olha a picareta do maltoqueiro fantasma, como ficou insana com essa skin, bro! Ela ficou muito top, muito, 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 muito top, cara! Meu Deus! Ela ficou muito insana! Eu curti ela demais! Vixe, já tem cara aqui, bro! 24, 24, 24, boa, matamos! O Hardbone Underline 300 Eu não vou gastar meu shieldinho agora, porque senão eu fico sem shield! Até porque ele já me deu um pouquinho de shield ali pelo cogumelo, então eu não vou gastar meu shield, o único shieldinho também não, né? Tá, lindo! Vamos farmando aqui! Porque depois eu preciso mais de uma trinta, né? Sim, o que você sabe, né? E agora também se eu tomar o shieldinho por quatro, vai ser burrice, né? Bora que bora, vamos farmando aqui! Nice, vamos subir agora! Subiu! Pegar esse SMG, pegar o Kitão, o Kitão, o Kitão! Bora farmar, bora farmar, bora farmar! Nice! Vou ver 12, vamos pegar 12 E a granada de onda de choque aqui, não tá acontecendo muito levar a R não Bora, nossa! Sniper, não é? Quer saber, eu vou levar Sniper também, só de raiva Só de raiva eu vou levar Sniper, tá ligado? Deixa eu abrir essas caixas aqui, vai que vem coisa pra shield, né? Vamos ver... Vamos ver... Aí, tem buba! Comi uma e agora comi outra Bora! Fechamos na safe, eu acho? Fechamos sim! Um minuto e cinquenta e nove pra safe! Nossa, três minutos! E aí, feio! Um minuto é pra safes mais do meio, tipo... A quarta, a quinta... Não, tem oito! A quarta, a terceira... Mais ou menos as... Ai! Porque no máximo tem oito safes, né? Não, nove! Tá mais ou menos ali pela quarta e quinta safe! Vamos farmando e vamos pegar esse drop! Por quê? Nós é rebelde! Nós é! Zé! Nós é rebelde! Encerca no balão! Vamos ver o que veio... Nada de bom! Nós estamos com duas munição! Mas tá bom! Bora aqui, bora! Mano! Essa semana tá sendo... Tipo... Uia! Vamos ficar quietos pra ouvir aqui o negócio? O santuário tá cheio de não sabemos... Lutuando pelo ar! Não sabemos o que aquela coisa no Lago do Sark faz! Não sabemos se o Mac vai ser suficiente! E a dúvida que mais me irrita... Não sabemos se a paradigma é confiável! Me coloca no alto-falante! Tá na hora de injetar um pouco de certeza nessa situação! Oi! Mãe! Tá na hora de injetar um pouco de certeza nessa situação! Nossa! Quem viveu sem a bichona da parada? Se o Origem tá falando é porque ele conhece, né, pô? Essa geração Nutella... Olha! Até pareceu que agora eu sou raiz! Não, agora eu fui brabo demais! Essa geração Nutella... Já tô aprendendo, tá ligado? Com meu pai! Agora que bora, vamos... Aqui... Falar com o... Nossa! Falar com o personagem... Nossa! Não vê nada de bom! Aí, ó... Como vocês podem ver, a gente já tá no level 102! Mano, essa picarita ficou muito top! Não ficou não, bro? Nossa! Deixa aí nos comentários! Eu achei que ficou muito top, tá ligado? E esse envelopamento, então? Olha isso! Tá tudo combinando! Deixa eu abrir o baú aqui... Deixa eu abrir o baú aqui... Vamos ver... Ah, safe! Daqui a pouquinho... Nossa! Calma! Aí! Vem, eu tô preferindo essa arma de energia aqui, hein? Ela tá muito top! E a marcadora também... As duas fazem um combo insano! Bora que bora! Vamos tacar aqui o sinalizador... Taca pra cá... Nossa, essa árvore... Olha o cara ali! Ah, vamos deixar aquele cara ali... Ele tá tão longe... Meu Deus do céu! Ele quase acerta uma espalhada na gente! Corre! Corre, doido! Bom! Ui! Que balita! Nossa! Não, aí magoou, hein? Agora magoou aqui, bro! Nossa, o cara já sabia que eu tava aqui! Deixa eu me rilar aqui... Pegar o raio... Pegar o raio... Não, não deu pra pegar o raio... Não, não deu pra pegar o raio... Nossa, eu me fechei... Eu me fechei... Nice! Deixa eu recarregar aqui... Nossa, que moça! Mano, o que esse MG é essa? Eu desconheço... Pobro! Agora é que eu tô rindo pra chegar outro cara! Meu Deus! Calma aí! Deixa eu tomar meu shield... Ai, deu pra rir lá... Nossa, ele ainda me acerta um tiro... Morri! Nossa, cara! Que ódio desse mano! Meu Deus! Que seu, cara! Ou se eu tivesse desviado da moita, pelo menos... Bom, guys! Esse foi o vídeo! Espero que vocês tenham gostado! Valeu! Falou! Fui! Tchau, tchau! Tchau!